Bom dia, bom dia! É isso aí, gente! Estamos aí mais um compromisso, né? Mais um dia a dia. Agradeço a vocês aí, todos que estão chegando aí no canal, devagarzinho, na humildade, né? Isso que é o mais importante. E quem vai ficar milionário com o YouTube, com vídeos? Mas é algo que nos distrai, é algo que nos incentiva a ser uma pessoa melhor e passar também um pouco de conhecimento pra você. Não sou mestre, mas sou um aprendiz. E esse aprendiz aqui, ó, porque cada dia nós passamos a aprender algo novo na vida. Independente da profissão que você esteja, da posição social que você estiver, nós vamos aprender algo novo todo dia. Estamos aí, busca de mais um compromisso. Vamos ali na capital do Brasil. Não! Vamos na terra do descobrimento, beleza? Vamos na terra do descobrimento do Porto Seguro, Bahia. Ali, né? Terra mágica. Quando chegar naquele lugar ali, realmente, a pessoa sente, né? Que ali houve um fato histórico, né? Então, é isso aí. Beleza, gente? Vamos lá, vou mostrar um pouquinho da BR aí pra vocês. E agradeço, não esqueça, né? Agradeço a todos os inscritos aí. Todas as pessoas que se inscreveram, que perdem aí um pouquinho do seu tempo pra ver os vídeos aí do Adonai Dão. Beleza? Forte abraço aí a todos vocês e vamos lá. Vamos pra estrada! Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês.